A CIDADE NO BRASIL Só que antes era 8,150, esse aqui é 9,160 É, pra 9 toneladas É legal, bem forte, hein? É o caminhão bem forte Com o ar silencioso, né? O tema desses caminhões era... Barulho, né? Bom, se você comparar com a concorrência, também era uma tecnologia que era limitada Ah, sim Ah, que gostava Então, o motor está deixando cheio com os caminhões, né? É, não precisa de conforto, né? O motorista tem que conforto, né? Eu acho que tem uma demanda também se ele lançasse um cabine dessa Leito pra algumas operações, assim Eu acho que existe... né? Dá pra ser... Dá pra ser... É, dá pra ser... Dá pra ser... É, dá pra ser... Tira aquele agrário, né? Que tem uma extensão, né? Ah, né? O freio motor dele, assim, não é? E é... Você viu o freio motor? Como é forte? E é... E é tradicional, é... Como assim... É o... Na borboleta É... Isso, é... Na borboleta Nossa... Legal, mano É... Ele é mais... Tem um... Escolar... O escalonamento dele é melhor do que do... 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 Do Itam É... O Itam é meio pesadão, não tem jeito Você viu que ele tem... Ele tem tipo de uma mola, né? Que você puxa, assim, para o lugar da primeira Puxa, para o lugar da segunda É... Quando você tira da segunda Ele já alinha em cima da terceira É... Não fica aquele bobo, né? É... Se tirou da segunda, é só se jogar, é... Pô, eu tô atrapalhando a foto da moça aí Você me colocou na mão na frente? Pode... Pode falar, ó... É... O motor é bom mesmo Ele reconhece, né? A certa velocidade ele já, né? É... Já limita... É... Teve mudança na... Na sistema de amortecedor da cabine? Tem... No sistema de amortecedor? É... Na parte que ele já... Ah, eles deixaram mais vacio, né? É... Tem uma tecnologia aqui Entendeu? Eles deixaram mais... Pode ver que ele já trabalha mais acinho, entendeu? É... Eu trabalhei na época com o... No ultragasso também O problema era ele carregar os botijões Era andar o dia inteiro no 800 lá que tinha o nosso É... 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 É complicado E pulava muito também Pode ver que ele é bem macio, ó... É, não... Ele trabalha assim, ó... É... 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 Ele ainda tem com um computador de bordo Meio legal, né? É... É... Você mora aqui em São Paulo mesmo? Não, eu moro lá no litoral. Litoral? Moro bem. Olha que legal. Você mora num lugar bonito, cara. Tá passeando aqui ou tá certo? Tô aqui, só pra fronteira mesmo. Itaiaen é perto de Peruíbe? Exatamente. Itaiaen é pra Peruíbe, né? Eu ia sempre pra Peruíbe. Quando sobrava dinheiro, agora não sobra mais. Vai gastar lá. Você é escritor? É, da Volkswagen. Mas você dirige vários caminhões? A gente trabalha com o KS de caminhões. Vários modelos dela, né? Vários modelos. Faltou um MAN aqui, né? O TGX. Tá lá, mãe, você tá em exposição. Você viu lá ou não? Viu, viu. Acho que não dá lá na frente, né? Diz que não. Coloca ali, ó. Aqui? Olha ali, né? Olha ali, a minha cospa. Eu tô ali, né? Ai, 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 ai? Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Obrigado.